Se a reforma da Previdência for aprovada pelo Congresso Nacional do jeito que está, ela pode prejudicar bastante a justiça do trabalho aqui no Brasil. Ela pode até deixar de existir. Em razão disso, aconteceu um ato público simultaneamente em todas as capitais do Brasil. Aqui em Cuiabá, o ato público aconteceu aqui no saguão do Fórum Trabalhista. Vários representantes de várias instituições estiveram presentes. O presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho fez um discurso e falou sobre a preocupação com a matéria que está tramitando no Congresso Nacional. Nós defendemos e entendemos também que há necessidade que os atores sociais, sejam trabalhadores e empregadores, possam negociar, possam discutir seus direitos. Mas para isso, precisamos emancipar esses trabalhadores. Precisamos de uma reforma sindical efetiva. Eu acho que é necessário, nós pensamos que é necessário haver uma reforma trabalhista. Ninguém discute isso. Já avançamos muito. Temos normas recentes que procuram aperfeiçoar aquele discurso que a CLT de 40 não é. Temos várias reformas, várias leis que são modernas. Temos que ter a reforma previdenciária, temos que ter a reforma sindical. Agora, qualquer reforma previdenciária que não for precedida uma reforma sindical, será apenas mais um ato de precarização da justiça. O Ministério Público Estadual também participou deste ato público aqui no TRT. O procurador, Paulo Prado, representou a instituição. Em seu discurso, ele fez duras cobranças aos deputados federais e senadores. Cobrarmos dos nossos deputados e senadores um posicionamento, exigirmos deles que se manifestem. É assim que nós vamos conseguir reverter. Chegar em cada um dos deputados federais, qual é a sua postura? Você é a favor da escravidão? Você é a favor da terceirização total, da atividade fim, de agora, todos nós seremos terceirizados. Porque sai mais barato terceirizado que ter um magistrado, ter um servidor. Chegar em cada um dos senadores, eu quero ver como que você vai se manifestar na bancada. Porque a única coisa que eles respeitam, em nossas lideranças, carta aberta, reunirmos todos os sindicatos, todas as instituições. Senhor líder da bancada Mato Grossense, qual é o seu posicionamento? Mostre a sua cara, para que veio? O senhor foi eleito, nós colocamos o senhor lá. Se não for assim, seremos patrulados. Já a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, aqui de Mato Grosso, a doutora Beatriz Theodoro, falou em seu discurso sobre a Constituição Brasileira, que garante ao cidadão brasileiro a justiça do trabalho. É o constituinte que esculpiu no artigo 1º, inciso 4 da Constituição de 88, que o Brasil tem como fundamento o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Ao colocar ambos no mesmo inciso, deixou claro o propósito de trazer equilíbrio a tais valores e de demonstrar a dependência que um tem do outro de forma recíproca. Além disso, a Constituição também trouxe como garantia em seu artigo 5º, inciso 35, que aspas, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Fecha aspas. Essa garantia é alçada à condição de direito humano, de modo que não há, nem pode haver qualquer legislação que afaste a atuação da justiça.